Então, obrigada a todos, obrigada em especial ao pessoal de órgãos colegiados que organizou toda a reunião. Então, nós vamos iniciar agora pelo expediente. Como vocês viram, nós temos quatro atas a serem aprovadas, né? Nós estamos, com isso, procurando todas as atas que estavam atrasadas, procurando por em dia, né, Michele? Michele estava sozinha por muito tempo em órgãos colegiados, vendo concursos e todas as funções, cumprindo essas funções. Depois que Vanessa foi para órgãos colegiados e ainda tem uma estagiária para colaborar, ela conseguiu colocar em dia, está colocando em dia as atas das reuniões. Então, se houver qualquer sugestão dessas quatro atas que estão aí no ponto 1 do expediente, por favor, mandem para a Michele para que ela possa fazer as correções. Com isso, a gente vai colocar tudo em dia. Então, muito obrigada, Michele, Vanessa, pelo trabalho que vocês têm feito. Podemos dar por aprovado? Se alguém quiser... Sim, fala, Michele. Eu coloquei as atas também na votação do Helios Volta, elas estão por último, depois da ordem do dia. Tá bem, ela é perfeita, mas a gente pode dar por aprovado. E se alguém tiver alguma sugestão, por favor, envie para órgãos colegiados. Muito obrigada. No ponto 2, nós temos comunicações do Fundo Patrimonial Amigos da Poli. E está aqui conosco o Fábio Albernans, para fazer uma breve apresentação sobre o fundo, sobre os editais que foram feitos e que serão feitos. Fábio, a palavra está com você, agradecendo a sua presença e agradecendo todo o trabalho do Fundo Patrimonial. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, professora. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, professores, professora Lied, professor Reinaldo. Eu vou fazer aqui uma apresentação, deixa eu compartilhar a minha tela. Uma apresentação que a gente está agora completando nove anos do Fundo Patrimonial Amigos da Poli. E a gente apresentou recentemente, a gente fez um trabalho de... Tá certinho aí? Tá certinho. A gente fez um trabalho, um estudo sobre os editais que a gente já realizou desde 2013 até 2020, incluindo dois editais agora no ano de 2020, que foi um edital totalmente focado a projetos de combate ao COVID-19. Então, a gente manteve nossas atividades em funcionamento e a gente tem obtido excelentes resultados. Então, como visão geral, desde 2013, o Amigos da Poli já analisou 424 projetos submetidos e em quatro categorias. Então, a gente tem os grupos de extensão, a melhoria de ensino, pesquisa científica e desenvolvimento, startups em fase de prototipação, ou seja, startups que estejam ainda dentro da Poli, geral em laboratórios. E eu vou passar, durante a apresentação, rapidamente sobre cada um dessas categorias e alguns dados que a gente já tem sobre esses projetos. Dos 154 projetos que nós apoiamos, metade deles são de grupos de extensão, 23 de melhoria de ensino, 18% de pesquisa e desenvolvimento e 6% de startups, sendo que a verba destinada total foram aproximadamente 4 milhões de reais, com um shift um pouquinho maior para melhoria de ensino e pesquisa e desenvolvimento do que em relação à quantidade de projetos. Então, a gente teve, entre melhoria de ensino e pesquisa e desenvolvimento, que são aqueles projetos mais tocados por professores, mais de 50% dessa verba foi destinada a esse tipo de projeto, 43 para grupos de extensão e 5% para startups. Então, aqui ao longo dos anos, de 2013 a 2020, a gente tem pontilhado a quantidade de projetos submetidos para aprovação e, nas cores sólidas, a quantidade de projetos apoiados. Então, em 2020, considerando o edital normal 2020 mais esse edital COVID que eu comentei, a gente teve 41 projetos, a gente tem 41 projetos rodando nesse edital, que foram aprovados e apoiados por nós. Então, por categoria, tem aí um quadro, quantidade de projetos por categoria, então, como eu comentei naquele primeiro slide, 50% no total de grupos de extensão, mas, ao longo dos anos, isso foi variando bastante. Então, a gente consegue ver que, desde 2016 para 2020, a gente vê um forte aumento de projetos de pesquisa científica e melhoria de ensino. Isso mostra a importância que a gente está reforçando e quer reforçar ainda mais que vocês, professores, têm para mudar a educação da poli, para mudar a escola politécnica, para melhorar o ensino e a pesquisa e o impacto que a escola politécnica tem na sociedade. Vocês veem que, hoje, 50% dos projetos estão na mão de vocês. Então, muito obrigado. Por categoria, então, o valor dos projetos muda um pouquinho, como eu disse, Então, a gente vê ainda uma participação muito, muito expressiva desses projetos de pesquisa e desenvolvimento e melhoria de ensino. Um terço aí para extensão e competição, que são projetos que têm um grande impacto também, mas são projetos, em geral, tocados por grupos de alunos. Então, falar um pouquinho por categoria. Essas quatro categorias, a gente lista qualitativamente se os beneficiados principais de cada uma delas são professores, alunos, pesquisadores ou a comunidade externa. Então, beneficiados principais, mesmo por categorias como pesquisa, melhoria de ensino e startups, o principal beneficiado em grupos de extensão, melhoria de ensino e apoio de startups é o aluno, indiretamente, em pesquisa e desenvolvimento ao aluno. Isso sem contar, isso falando de alunos de graduação, quando a gente pensa em alunos de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento tem um impacto muito significativo também, como beneficiado principal. Então, primeira categoria que eu vou comentar um pouquinho, grupos de extensão. Grupos de extensão são representados por grupos de alunos multidisciplinares, que engajam grandes equipes, às vezes, para fazer projetos que aplicam engenharia na prática, fora da sala de aula. Então, aplicam os conceitos que a gente aprende na sala de aula, eles conseguem aplicar em competições, em geral, organizadas por organizações externas, apoiem. E a gente conseguindo apoiar esses projetos, a gente apoia o engajamento dos alunos, a animação deles com a engenharia, a gente apoia a inovação, eles buscam, muitas vezes, soluções diferentes, soluções novas para os problemas que são apresentados. E a gente consegue expor a escola politécnica também nessas competições. Então, a gente consegue se classificar, por exemplo, o Polibar já ganhou o segundo lugar no ano passado na competição nacional e uma vaga para competir o mundial. O Keep Flying, que é o aerodesign da Poli, também conquistou o primeiro lugar na categoria de projetos, o segundo lugar na nacional, e foi competir nos Estados Unidos, uma competição patrocinada lá pela NASA. Então, são projetos que proporcionam alta visibilidade para a escola e alto engajamento para os alunos. Então, aqui, alguns desses projetos envolvem grandes equipes, né, como, e multidisciplinares, às vezes até de matérias que não são oferecidas diretamente pela escola politécnica. Então, a escola politécnica não tem um curso de engenharia aeronáutica, mas a nossa equipe de aerodesign sai por aí ganhando competições. É um negócio fantástico para a gente, eles competem de igual para igual com os alunos da engenharia aeronáutica lá de São Carlos, etc. E de outros cursos. E esses projetos aqui, a gente vê também alguns que têm grande foco em inovação, como são os SkyRats, que estão trabalhando com drones, ou o Júpiter, que está trabalhando com foguete modelismo. Bom, agora eu gostaria de dedicar um tempo maior à pesquisa e melhoria de ensino. Então, em pesquisa e desenvolvimento, nem sempre os projetos do Amigos da Poli, a verba que o Amigos da Poli tem, nem sempre consegue se equiparar a uma verba de FAPESP ou de CNPq. Porém, a gente consegue viabilizar algumas pesquisas, alguns protótipos, alguns equipamentos de maneira mais simples do que uma FAPESP, por exemplo. e alguns professores já estão se aproveitando dessa simplicidade, dessa facilidade e desse tipo de recurso. Então, a gente tem, por exemplo, agora no edital COVID, um projeto de um robô transportador hospitalar, do professor Leopoldo Yosioca, que está já entrando no segundo protótipo, eles já estão com o segundo protótipo projetado, o primeiro protótipo teve já seus testes iniciados e acredito que já esteja em conclusão, e para transportar materiais e equipamentos dentro do hospital universitário, então, para ajudar a reduzir o fluxo de pessoas dentro do hospital. Outro projeto interessante foi o de caracterização de antenas e ondas milimétricas, que já conseguiu montar um sistema de caracterização de antenas, né? Então, são os sensores que medem a emissão de energia das antenas que eles estão interessados em medir. Já está construído e está medindo já, calibrando o sistema. Outro tipo de projeto estocado por professores, que é super importante também, está crescendo bastante, são esses kits. Então, tem, por exemplo, a plataforma educacional para a aprendizagem ativa na engenharia. Eles montaram dezenas de kits, acho que foram 80 kits para medir, para estudar sistemas de potência, para estudar no laboratório e os fundamentos fundamentos aprendidos na teoria. Então, quando eu estava na Poli, a gente tinha algumas matérias que exigiam dos alunos idas à Santa Efigene e tal, para os alunos irem procurar e fazer, e isso é tipo de coisa, é material didático que a gente está colocando dentro da Poli já. Tem até um viés social importante, né? De alunos que entram e que não têm condições e tal, de comprar e de dividir custos de projetos. Outro exemplo é o kit seguidor de linha para a PMR 3100, que é para montar um carrinho que segue linhas. Então, os alunos não precisam mais investir do próprio bolso para conseguir concluir a disciplina. Então, além disso, houve projetos já de melhoria de ensino focados em aprendizagem, em aulas invertidas, seminários, lightboard da professora Leila, enfim, muita coisa bacana em melhoria de ensino que é iniciativa de vocês, dos professores, e está crescendo e a gente fica muito feliz por isso. E aí, tem uma análise que fizemos dos departamentos líderes em pesquisa e melhoria de ensino. A gente vê que tem uma forte presença da elétrica, então, a engenharia elétrica está nos últimos dois anos, na verdade, muito ativa nesse tipo de projeto e a gente gostaria de ver também os departamentos subrepresentados, a gente gostaria de ver eles aqui também nos próximos anos. Então, os departamentos da química, da civil, apesar de que a gente está falando aqui de professores líderes, tem vários projetos que são multidisciplinares, eles não estão considerados nessa análise, mas tem projetos, por exemplo, o próprio Delivery Robot do professor Leopoldo envolve professores do PTR, envolve professores do PMR, PME. Então, a gente ainda precisa avançar um pouquinho nesses indicadores, mas gostaríamos de ver projetos da pola inteira representados aqui. E, por último, rapidamente sobre startups, a Amigos da Poli entra numa categoria que tem pouco apoio a pequenas empresas de alta tecnologia no Brasil e que estão começando. Então, a gente entra para investir naquelas empresas que estão dentro da Poli ainda, então, fazendo protótipos e começando a se validarem. É um investimento de risco para nós, mas eu acho que tem apresentado alguns resultados muito positivos, por exemplo, essa PoliPlugs são réplicas sintéticas de rochas do pré-sal, um negócio, assim, muito legal porque conseguem fazer ensaios destrutivos em corpos de prova sintéticos que replicam as características de um material lá do pré-sal, que é um material que muitas vezes é proibido de fazer, o acesso é muito difícil e é proibido de fazer testes destrutivos. Então, a ANP segura isso muito. Então, é uma empresa que está começando, eles estão validando, procurando mercado e a gente torce que dê muito certo porque, a princípio, a aceitação foi muito bacana, muito boa. Bom, como desafios futuros, assim, a gente vê uma grandissíssima importância da participação de vocês, professores, no Amigos da Poli, então, a gente gostaria de ampliar a participação dos departamentos, a gente gostaria de ampliar a noção da Rede Amiga Politécnica, que é uma rede de professores, um representante de cada departamento, faz parte da Rede Amiga sobre a coordenação do professor Ike Lindeberg e da professora Liedi e ficaremos muito felizes em ver, aumentar a participação dos departamentos também nas inscrições de projetos de pesquisa e melhoria de ensino. E, por último, a gente tem um desafio de realizar um departamento, um mapeamento detalhado dos departamentos, dos laboratórios. Então, nos próximos meses, eu vou entrar em contato com os chefes de departamento, procurar entrar em contato com os laboratórios para a gente conseguir conversar e a gente estar disposto a ouvir o que vocês precisam, qual é a forma que a gente tem de melhor ajudar vocês a cumprirem os objetivos que vocês se propõem. Por último, um recadinho aqui, bem rápido, a gente está começando agora no mês que vem uma campanha que se chama Mês de Doar, é uma campanha baseada numa iniciativa americana que se chama Giving Tuesday e no Brasil isso foi traduzido para Dia de Doar. Esse Dia de Doar é um dia em que se incentiva a doação a entidades filantrópicas, foi criado em 2012 lá nos Estados Unidos e o Amigos da Poli desde 2017 faz um mês de atividades que culminam nesse Dia de Doar que é em dezembro. Esse ano vai cair no dia 1º de dezembro. Eu gostaria aqui de convidar a todos vocês para participar dos nossos eventos, venham prestigiar o seu apoio, o apoio dos professores para a nossa iniciativa é muito importante, a gente depende bastante de vocês, até porque tem um detalhe que eu não comentei, que todos os professores de alunos também têm um professor responsável, então, assim, o professor é uma figura central no nosso trabalho. A gente só existe, o Amigos da Poli só existe porque vocês estão aí trabalhando, né, então, o nosso motivo de existência é trabalhar para a Poli, portanto, para vocês. Muito obrigado, fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, meu e-mail está aqui, fabio.abernaz arroba amigos da Poli ponto com ponto BR. Eu queria dizer agora que também a cerca de um mês eu sou diretor de relacionamento com a Poli, a gente tem uma mudança de gestão, então, para qualquer coisa que vocês precisarem, eu fico à disposição e muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Eu vou pedir para as pessoas que não estão falando desligarem os seus microfones, a gente está ouvindo a digitação, por favor. Então, muito obrigada, Fábio. E há uma pergunta aqui, deixa eu só pegar, do professor Celso, para você, Fábio. Obrigada pela apresentação. Celso pergunta, essas atividades são essenciais à prática transversal dos conceitos aprendidos ao longo do curso, são motivadoras e trazem experiência efetiva de trabalho em equipes multidisciplinares. Infelizmente, a crise orçamentária e financeira que viveu há vários anos não permitiu que o nosso edifício de inovação que abrigaria essas atividades com infraestrutura adequada fosse construído. Como foi feita essa coleta de dados, agora ele está falando dos dados que você apresentou sobre os departamentos, etc. Como foi feita essa coleta de dados, com que critérios as atividades de IC não são consideradas? Então, são duas contribuições do professor Celso muito importantes sobre aquele edifício para que a gente pudesse fomentar todas essas iniciativas. e a pergunta que ele faz a você, Fábio, por favor, responda sobre a coleta desses dados, os critérios e se vocês consideram o IC. Sim, os dados que eu apresentei. O Celso, você quer compreender? Exatamente isso, só queria parabenizar os amigos da Poli pelas atividades e tal. Antes de mais nada, eu fiz as perguntas pelo chat na esperança de ter alguma resposta, mas o objetivo essencial da minha manifestação é de ressaltar a importância fundamental que tem as atividades de extensão para a formação dos nossos alunos, que propiciam de fato, como eu falei, como eu escrevi, o aprendizado colaborativo transversal. A gente vai aprendendo bastante esses termos no curso que fizemos, o Júdice também, muitos de nós, 60 e tantos professores. E essa é uma prática que é essencial à formação dos alunos, em todos os pontos de vista, inclusive propicia o trabalho em equipe, propicia o trabalho multidisciplinar, propicia a formação integral. Então, parabéns aos amigos da Poli por ter se integrado nesse esforço que já não vem de hoje. Isso é fruto de trabalhos de muitos professores ao longo de muito tempo, mais de 20 anos de trabalho, como o Fábio sabe. A pergunta essencial, a pergunta específica é a respeito da coleta de dados, porque eu fiquei espantado em ver que o PME, por exemplo, o PNV, que tem tanta atividade de pesquisa com alunos de iniciação científica e de graduação, tem muitos projetos de formatura que são estabelecidos a partir desses projetos de iniciação científica e tudo mais, como ele comparece com um zero na participação, na coleta de dados que os amigos da Poli fizeram. Essa é a minha dúvida, quais foram os critérios? Sim, muito obrigado, professor. A gente veio mesmo, a nossa ideia é somar, nos somarmos ao esforço de vocês. Então, concordo com tudo isso, somos muito felizes em apoiar projetos multidisciplinares, trabalho em equipe, essa exposição à vida real, já desde a faculdade. Esses dados que eu apresentei são os dados de projetos que foram, que solicitaram apoio ou foram apoiados, tinham duas barrinhas ali em cada departamento, pelo Amigos da Poli. Então, independentemente se o departamento tem muitas atividades ou não, não é essa análise que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo a análise de quais atividades o Amigos da Poli conseguiu apoiar. Então, se a gente teve inscrições de projetos nos avanços digitais desses departamentos. Ok, muito obrigado, esclareci. Obrigada, Celso. E, Fábio, eu acho que esses indicadores por departamentos talvez precisasse colocar sempre toda a equipe e não quem coordenou. Né? Sim. A gente tem um esforço muito grande na Poli de não compartimentar. Pelo contrário, ser uma escola de engenharia. Então, isso a gente tem colocado como um grande valor. que a gente faça esse esforço também no Amigos da Poli nos editais de interdisciplinaridade, né? Interdepartamentalidade e a gente sempre olhar a Poli. Tudo bem? Sim, esses indicadores realmente estão focando no líder do projeto e desconsiderando que muitos projetos são multidepartamentais e essa é uma análise que a gente realmente precisa incluir. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua participação, Fábio. Até a próxima. Muito obrigado. Fica à vontade. Essa reunião é um pouco longa, mas tem sempre... Reinaldo quer fazer uma pergunta, né? Não é uma pergunta, é só uma sugestão, Fábio. Parabéns aí pela apresentação e cumprimento todo o pessoal dos Amigos da Poli. Eu só queria fazer a sugestão que quando vocês forem divulgar o dia de doação para que façam esse folder, espalhe para toda a comunidade da escola para que a gente replique isso para os nossos grupos e tudo mais no esforço de aumentar a nossa base de doadores. Com certeza, com certeza. Eu mesmo vou fazer isso e vou me comunicar com a Rede Amiga e com todos os professores que a gente tiver contato para fazer essa divulgação. Muito obrigado, professor. Isso. Muito bem lembrado, Reinaldo. A gente envia para toda comunidade politécnica se vocês enviarem para a gente. Com certeza. Com certeza. Agradeço. Agradeço muito. Muito obrigada. E, professora, eu não vou ficar acompanhando a reunião de vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Bom, dando sequência, então, a reunião agora no expediente, eu vou pedir para o Reinaldo fazer as suas comunicações. Obrigado, Lied. Bom, boa tarde a todos que eu não cumprimentei ainda. Eu só queria avisar que eu estou participando só nesse início da reunião que eu estou hoje na reunião do CTC da CAPES e ela vai retomar daqui a alguns minutos às duas e meia. então, deixa eu fazer então minhas rápidas comunicações. Vamos lá. Então, essa semana nós tivemos a divulgação do resultado de um edital de manutenção de equipamentos multi-usuário feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. A Poli teve cinco projetos, cinco solicitações contempladas, de 14 contemplados na USP toda. E, então, vão receber recursos para fazer manutenção de equipamentos grandes do tipo multi-usuário. Bom, tivemos no dia 15 de outubro a homenagem ao professor Raul Gonzalez Lima como professor do ano pela Associação de Engenhos Politécnicos. na ocasião houve um discurso de saudação do professor Celso Pesce, um discurso muito bacana, contando a trajetória do professor Raul. Outra observação. Assim, nós, essa semana, finalizamos o curso de educação online para professores, que o professor Celso comentou aí há pouco. Queríamos aqui parabenizar os professores que ministraram o curso, professor Edson Freigny, professor Seabra e professor Bruno Albertini e também saudar todos os colegas que, uma equipe grande que se dispôs a fazer o curso e discutir assuntos sobre educação e engenharia, especialmente nesse novo cenário que a gente se encontra. Essa semana nós tivemos reunião dos dirigentes por conta da minha reunião na CAPES, que dura a semana inteira, também não pude participar, talvez o professor Aliede depois vai fazer algum relato, mas acho que o importante é lembrar que nós estamos entrando numa nova fase, um novo plano de retorno, mas com certeza a professora vai falar sobre isso nas comunicações dela. E, finalmente, lembrar que aquele projeto de lei foi derrubado ou foi, enfim, modificado, mas agora existe um outro que é o projeto de lei 627, que tira recursos da FAPESP. Então, queria lembrar a todos que a luta continua para defender os recursos para a educação, ciência e tecnologia. A Academia de Ciências do Estado de São Paulo tem um abaixo-assinado e acho que a gente tem que reforçar isso para defender os nossos recursos. Acho que era isso, professora. Obrigado. Reinaldo, eu sei que está na hora de você entrar, você não quer falar brevemente sobre a revista Politécnica? Ah, sim. Nós estamos fazendo um esforço do grupo de professores envolvidos no corpo editorial da revista. Temos agora uma nova proposta de mudança um pouco da forma da revista para um novo cenário de acesso aberto. estamos discutindo isso em como vamos trabalhar nesse novo cenário e nós queremos também aproveitar essa ocasião e exortar os colegas a mandarem artigos para a revista, uma revista de discussão de engenharia, então, de artigos de revisão, de discussões de grandes temas. Então, nós achamos bastante importante que a nossa escola como dona da revista, como sede da revista, que a gente participe ativamente nisso, até para que a revista cresça como ela merece. Ela está em uma editora internacional, na Springer, e ainda não tem a fatura de impacto, em breve a gente vai trabalhar para isso, precisa ter um funcionamento, um tempo para isso, mas gostaria de exortar isso, que os professores que tenham artigos com grandes temas de discussão, importantes para a engenharia, que colaborem enviando esse artigo. Os editores estão à disposição, o professor José Reinaldo, o professor Emílio, que é o editor-chefe, talvez até possam comentar alguma coisa em adição a isso. Obrigado, Boa reunião do CTC. Obrigado. Qualquer emergência eu te passo no WhatsApp. Obrigada, obrigada. Bom, pessoal, dando sequência, eu vi aqui no chat que o Vanderlei pediu como que se faz para poder divulgar o link do abaixo-assinado. nós enviamos um e-mail para todo, para toda a comunidade de docentes, os funcionários, os alunos, todo o texto da academia e também o link. Eu peço, então, mais uma vez, que o nosso pessoal de apoio, por favor, reenvie esse e-mail para todo mundo. é muito importante que a gente assine esse abaixo-assinado da academia contra o PL 627. O PL 627 prevê a retirada de 30% dos recursos da FAPESP, baseado no DREM, que é algo que eles querem aplicar na FAPESP. Isso é uma grande perda para nós, todos, para todas as universidades do Estado de São Paulo e para o Brasil. Então, a gente pede que vocês leiam com atenção e, se possível, assinem o abaixo-assinado. Então, muito obrigada. Dando sequência, nós tivemos a reunião de dirigentes, como o professor Reinaldo comentou. A reunião foi terça-feira, onde foi apresentado um plano de retomada de uma nova fase. Não quer dizer que seja, sim, Jair, é da Siesp. Não quer dizer que esse plano de retomada é volta à normalidade. Não, é uma fase, uma nova fase que nós entramos após quatro semanas estando no verde, o campus aqui São Paulo-Santos. em princípio, isso é para funcionar a partir de 26 de outubro, agora, segunda-feira. Hoje, nós tivemos pela manhã uma reunião com todos os assistentes da escola, organizando. Eu vou pedir, antes de mais nada, calma a todo mundo. Calma, nós estamos entrando uma nova fase. Há diretrizes gerais que a reitoria soltou do seu grupo de trabalho. Essas diretrizes gerais devem ser seguidas. A gente pode ser mais restritivo a elas, caso nós consideremos importante, por causa das especificidades da pódia. Então, eu peço a todos muita serenidade para trabalhar agora. Aos chefes departamentos para entenderem como serão convocados os funcionários. Existe lá 20% de presença, significa mais ou menos 20%, pode ser 15%, pode ser 25%, mais ou menos isso. O que se pretende é que a pessoa possa vir trabalhar presencialmente uma vez por semana, sempre no mesmo dia. Então, o que está se procurando é que você tenha a presença de um funcionário, por exemplo, que vem às segundas-feiras, ele não virá às terças, quartas, quinta e sextas. Sempre a segunda. E todos se encontram, sempre são os mesmos. Isso para evitar qualquer problema de disseminação da COVID. bom, isso está estudado, estudado pelo pessoal inclusive do HC, da Faculdade de Medicina, tanto de Ribeirão como de São Paulo, como que se propaga a doença, o que que se pode fazer nesse momento, isso está muito bem embasado. Ou seja, se houver, por exemplo, essa pessoa que trabalha na segunda, se houver um feriado numa segunda-feira, ele não deve vir na terça para compensar, não é isso. Presencialmente, é sempre aquela pessoa virar às segundas, eu peço que todos olhem para as pessoas para ver se elas podem vir, julgarem se aquele dia é propício para que ela venha, se ela vem com o seu carro, se ela é dia de rodízio, que olhe isso com muita tranquilidade e calma para montar esse painel de chamada dos funcionários e olhando sempre as condições de trabalho que nós vamos ter. Existem muitos espaços que estão precisando de limpeza, o nosso contrato de limpeza vai ser retomado a partir do primeiro de novembro na sua plenitude que existia antes, que já não era uma grande maravilha, mas, enfim, nós tivemos um corte, como vocês sabem, e agora estamos retomando a partir do primeiro de novembro, porém, retomando o contrato até que se consigam as pessoas para virem trabalhar, etc, e tal, leva pelo menos aí umas duas semanas. Então, nós estaremos com o staff de limpeza na segunda metade de novembro. Então, cuidado, pensando em todas essas questões, todos os cuidados de uso de máscara, tudo continua, então, nós temos que fazer esse plano com muita calma, todos os departamentos farão esses planos, nós vamos soltar um documento, os assistentes estão estudando como fazer isso, a Cátia está olhando toda a questão de limpeza, vigilância, etc, mas que a gente possa programar isso com muita tranquilidade. Todos que voltam para o trabalho terão a testagem sorológica, como? Nós ainda não sabemos, mas a gente sabe que vai ter teste para todo mundo, em princípio, no HU. O grupo de risco foi limitado, foi diminuído, que ele era bastante amplo, ele foi diminuído, mas ainda tem um grupo de risco que deve ser considerado na programação da chamada dos funcionários. Eu não gostaria que nessa reunião a gente discutisse profundamente esse plano, porque esse plano está sendo desenhado e a nossa, e a Poli é muito grande, a Poli tem muitas questões particulares dela, e nós vamos ter que analisar casos a caso, vamos ter que olhar isso com muita tranquilidade. Então, eu peço que essa discussão não seja central hoje, mas que a gente possa resolver na medida do possível, nesse começo de novembro, no CTA, que é uma questão, que é uma discussão administrativa, que a gente possa olhar como está sendo desorganizado, nós ficamos meses fora, não vai ser agora que a gente vai ter que tomar decisões que possam colocar qualquer pessoa em risco, não é isso que a gente deseja. Tudo bem? Aulas estão ainda todas remotas, certo? As aulas em 21 estamos estudando, estamos estudando se uma parte continua remota e depois uma parte presencial porque tem a parte prática deve ser, portanto, dentro das nossas instalações, mas tudo isso nós estamos reprogramando para 21, mas uma parte ainda será mantido remoto, ou seja, vamos devagar até voltar a uma, vamos dizer, o que a gente chama de normalidade. Bom, ainda nas comunicações, eu gostaria, depois todos os presidentes de comissão vão entrar em detalhes, mas é importante que a gente em 2021 sempre olhe 2021 com o aprendizado 2020, ou seja, o nosso foco não é voltar a 2019, mas é entrar em 2021 usando todo o aprendizado do que a gente teve nesse momento, nesse ano, para que a gente dê continuidade em 2021 da melhor forma possível de ensino, de graduação, pós-graduação, reuniões, o que a gente considerar importante. Bom, foram discutidas várias coisas na reunião de dirigentes, foram dados, dados pelo professor Esper, sobre a Covid, tem questões bastante delicadas, São Paulo, na cidade de São Paulo, é a onda pandêmica mais longa do mundo, então, são fatos que a gente tem que levar em consideração. nós vamos também hoje tratar da progressão horizontal, que o Jaime vai depois falar, e o que eu gostaria de comunicar, se vocês não viram, é o ranking que a USP se apresenta como a melhor da América Latina no ranking US News. é bastante interessante, a gente está numa posição 122, uma posição privilegiada, melhor do Brasil, melhor da América Latina, então, é algo também que a gente tem que comemorar, nós temos muitas perdas, muitos problemas, mas há ainda o que se comemorar. Sobre o print, eu não sei se o Balbo vai falar, mas nós tivemos dois projetos do print aprovados da Poli. Eram essas as comunicações. Nesse momento, reforçando para que vocês estejam atentos à PL 627, mesmo aqueles que não têm projetos na FAPESP ou que não têm bolsistas, mas a FAPESP é um órgão central para a ciência e para tecnologia do Estado de São Paulo e graças à FAPESP a gente tem no Estado de São Paulo ainda verba para poder fazer pesquisa, pesquisa de alto nível e com isso não é uma mera coincidência a USP estar em uma posição tão boa em ranking. A gente precisa garantir que a FAPESP sobreviva nos moldes da lei, porque a lei coloca 1% do ICMS para a FAPESP. E a aplicação da DREM significa retirar 30% dessa verba, que já será menor no ano que vem, porque a arrecadação de 2020, sem dúvida, de ICMS deve ser menor do que o esperado, então já tem uma redução automática, porque ela é diretamente proporcional ao ICMS. Tudo bem? eu vou dar sequência então à nossa reunião, partindo já para as comunicações das comissões permanentes, só que tendo em vista que o professor Jair tem um compromisso, eu vou pedir que ele, ele está num evento, na verdade, eu vou pedir que ele faça a comunicação sobre a progressão horizontal da carreira docente, por favor, Jair, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos os colegas, é uma satisfação vê-los bem, de saúde, com saúde, todos aí? Bem, a professora Liede nomeou uma comissão que é composta pelos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes e mais da Comissão de Relações Internacionais, para tentar pensar um arcabouço de avaliação para que forneça indicadores e critérios para esse processo de progressão horizontal que seja único para a escola em termos de arcabouço, não em termos de métrica e valores absolutos dos índices. em primeiro lugar nossa preocupação é digamos olhar a escola como unidade, nós somos uma unidade, nós somos uma escola de engenharia, não somos 15 escolas de engenharia em departamentos diferentes, os departamentos têm perfis diferenciados, têm atividades diferentes, diferentes, a complexidade das atividades que nós fazemos é muito distinta de um departamento para o outro, mas mesmo assim seria interessante que tivéssemos indicadores que fossem homogêneos entre todos os departamentos, que saem entre todas as escolas de engenharia da universidade. Eu não sei quantos de vocês acompanharam a houve uma transmissão da CAD na segunda-feira para a área de exatas, que eles explicaram um pouquinho como que vai ser esse processo de progressão e em particular a relação entre esse processo de progressão horizontal e avaliação quinquenal que foi lançada de cada cinco anos e que leva em conta o projeto acadêmico da escola e do docente do departamento. Eu não sei quantos de vocês olharam ou tiveram a oportunidade, deixa eu achar o link aqui, eu abri a página e eu quero ver onde é que eu a coloquei. Tem um link da CPA que mostra o calendário, vou tentar aqui achar um minuto, não, não está aqui, eu vou tentar achar o link se até o fim da reunião eu consigo achar para mostrar para vocês e que diz um pouco qual é o calendário, então tipicamente o calendário é que todo mundo vai enviar os seus relatórios até o fim do ano e como as progressões não estão por lei ah, obrigado, Sérgio, esses comunicados, exatamente, esse da CPA comunicados, está aí no link e como até o fim do ano que vem não possam haver progressões, o calendário foi feito de modo que o processo pudesse terminar e ser implementado a partir de 2022 caso a gente tenha uma situação melhor no momento de 2022 como é que funciona esse processo se vocês abrirem esse link eu acho que é melhor cada um abrir do que a gente compartilhar por causa de rede esse CPA USP comunicados aí tem o cronograma tem uma primeira etapa e na verdade são 14 etapas a última até dezembro de 2021 então todos os até o fim desse ano tem a submissão online do relatório das atividades dos interessados até no começo do ano que vem os departamentos e a unidade tem que constituir comissões de avaliação para julgar essas submissões e foi bastante ressaltado pelo professor Aloysio Segurado o professor Aloysio Segurado é docente da faculdade de medicina e é o atual presidente da CAD seria muito interessante haver um olhar de fora nessas avaliações então essas comissões elas preferencialmente tanto no departamento como na unidade devem ter membros externos a essas instâncias para poder ter um olhar um pouco mais geral sobre essas essas submissões então esta avaliação ela vai se dar até mais ou menos no meio do ano nos departamentos se vocês olharem aí vai ter uma fase de recursos que está prevista aí etapas 5 e 6 ou seja que todos os que se sentirem prejudicados poderão recorrer os departamentos então no segundo semestre vão enviar seus relatórios os relatórios aprovados numa ordem de oi compartilha a tela aí o professor Celso Pes pediu ah aqui está no link aí né não há problema vamos lá deixa eu achar um minuto vou oi Obrigado. 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 Microfone. Desculpem, eu estou com um problema na minha conexão aqui de casa e hoje de manhã eu estava numa outra reunião, eu estou tendo problemas para compartilhar. Quando eu compartilho a minha ligação cai. Então eu pediria que vocês clicassem no link que foi colocado no chat que tem exatamente o que eu estou tentando, o que eu estou dizendo da CPA, dessa avaliação. Então, no segundo semestre que vai acontecer que as escolas vão receber essas listas das unidades, também vai ter uma comissão para fazer uma lista, ordenar e depois mandar para a CPA. Eu não sei quantos de vocês participaram do evento na última segunda-feira dessa transmissão. Acho que muitos dos colegas podem ter participado e houve várias manifestações de várias unidades em relação a aspectos. Como é que se poderia fazer essa ordem de prioridade, o fato que algumas escolas têm, a maioria delas, tem uma característica muito heterogênea, tanto nos departamentos como na própria unidade. Enfim, são todas as questões que estão sendo consideradas pela CAD. Eles vão ter umas reuniões proximamente para regular isso, vão divulgar. Era previsto sair uma cartilha até o fim dessa semana. Eu hoje vi essa cartilha ainda não está disponível. e o importante é que no sistema de avaliação que vocês vão ter acesso, os que quiserem participar, existe uma opção em que o próprio docente indique qual é o aspecto que ele deseja que pese mais na avaliação. Então, para cada um dos boxes, vai ter o que você fez em graduação, o que você fez em orientação, o que você fez em pesquisa, e você vai poder indicar cada um de nós que forem fazer a avaliação qual é a área mais prioritária. espera-se que isso seja condizente com aquelas informações que constam no projeto acadêmico do docente que cada um de vocês enviaram. Tem algo aí que talvez a professora Aliede possa dizer melhor do que eu, mas a questão é que não existe ainda uma definição da verba que vai ser alocada para isso. Essa verba vai ser votada no Conselho Universitário provavelmente de dezembro, junto com o orçamento do ano que vem. E, portanto, perguntas do tipo quanto vai para cada departamento, quanto vai para cada área, etc., não tem resposta hoje ainda porque estão dependentes, obviamente, dessa definição orçamentária da universidade que vai ocorrer só no final do ano. Então, essa definição que seria interessante a gente saber, infelizmente, a gente não vai saber a priori quando a gente for se inscrever. Então, basicamente, é isso. Os outros colegas que fazem parte da comissão é o professor Gilberto, que é meu vice, o professor Balbo, o professor Nabeta, o professor Seabra e o professor... Desculpa que eu esqueci o nome, estou vendo a cara dele. Eu tenho um problema ultimamente... O professor Fernando, o professor Kaminski e o professor também, que eu estou vendo a cara dele, não me lembro o nome. O professor Lindenberg e o professor Fernando. Isso é idade. Isso, tá bom? Então, todos eles estão participando da comissão. O professor Lindenberg e o professor Fernando também. Então, é isso. Obrigada, Jaime. Essas linhas gerais são importantes. Eu estou aqui, paralelamente, tentando ver como que faz para que os outros membros entrem na reunião, porque nós tivemos a limitação de 100, sem conhecimento que haveria essa limitação. até o Aquiles propôs a gente mudar para o Zoom, mas pode causar um certo tumulto de todo mundo sair e a gente ir para o Zoom, né? O professor Marcílio está dizendo que o manual deve ser fechado na quarta-feira. Então, semana que vem nós teremos... O senhor Marcílio faz parte da CAD, né? Também. Então, na quarta-feira que vem nós vamos ter mais novidades sobre isso. Isso. E eu gostaria de pedir para o Marcílio se ele pode brevemente falar alguma coisa pelo lado da CAD, de alguma informação que ele queira complementar ou que ele considere relevante, né, Jaime? Claro, claro. Pois não, professora. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jaime, por falar desse encontro que teve na segunda-feira. tinha lá uns 300 participantes, né? E a gente tirou várias dúvidas. Existe sempre esse problema central de que é como vai ser feito esse escalonamento, digamos assim. Eu tenho algumas propostas em particular que eu vou dividir no congresso, no encontro de professores amanhã, para o qual eu já convido todo mundo também. E esse é o problema central no processo de avaliação, mas eu sinto que a Poli com essa comissão já está se avançando, né, em decidir os critérios de avaliação, etc., que são muito importantes. Então, é um trabalho que eu acho que é indispensável fazer e essa tarefa a Poli tem feita quando criou essa comissão. e essa comissão vai ter essa tarefa árdua de definir esses critérios e que sirvam também localmente para os departamentos, né? Então, isso é uma coisa que a gente já se adiantou no processo e como tem, pelo cronograma até que o professor Jaime mostrou, tem um tempo relativamente longo ainda para iniciar esse processo de avaliação, eu acho que a gente está bem aí na figura, na fotografia, e vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho legal, então. Então, é mais ou menos isso. Perfeito, Marcílio. Professor Aliede, posso só completar uma coisinha aqui que eu esqueci de falar, alguns outros detalhes que foram discutidos nessa reunião de segunda-feira? Então, em primeiro lugar, docentes que estejam no estágio probatório mais do que os cinco anos, né? Podem também pedir o processo de progressão horizontal. Não há problema. São processos desvinculados. Segundo, recomenda-se que se leve em conta o projeto acadêmico docente com os perfis definidos por cada unidade em cada nível da carreira. A Poli já definiu isso, fomos nós, né? A congregação da Poli definiu esses níveis, né? Então, tentar justificar por que você pleiteia essa progressão com esses níveis da Poli, né? Como eu já disse, a ênfase serve para o docente indicar o seu departamento e unidade a priorização de atividades sobre a qual ele quer ser avaliado, que ele julgue ser a mais benéfica, obviamente, né? Não só os departamentos, mas também as congregações podem compor comissões assessoras para ajudar nesse processo, né? Existem docentes que já haviam enviado o seu documento para o prazo inicial, que era em agosto, e depois esse prazo foi estendido, né? Então, os docentes que já haviam cumprido esse prazo inicial, esses relatórios serão devolvidos a esses docentes, porque, primeiro, o formato do formulário foi alterado, e, segundo, vão ser contabilizadas atividades a serem feitas até o fim do ano. Então, esses docentes seriam prejudicados porque, como eles enviaram em agosto, durante seis meses, não tem as atividades que eles fizeram, né? Então, não há problema, isso vai ser enviado de volta, e os docentes poderão ressubmeter um novo projeto, né? Uma outra pergunta que foi bastante recorrente é que um docente associado 1 pode pleitear a sua progressão para associado 2 ou para associado 3, né? Se ele julgar que o perfil dele se adequa, né? E aí uma pergunta que foi feita foi a seguinte, escute, mas se eu pedir de associado 1 para associado 3 e a comissão achar que eu não tenho bala na agulha para isso, eu não vou ser promovido nem para 2? Então, é de juntas essas avaliações? Não, né? A comissão vai julgar isso. Então, quem pedir a progressão para a 3, provavelmente a comissão pode, poderá sugerir que seja essa pessoa seja reclassificada em A2 caso julgue adequado. Ok? Era isso, professor Eliade, que eu tinha esquecido. Obrigada, Jaime. Há algumas pessoas propondo que a gente abra uma sala, Michele, no Zoom e que todos vão para o Zoom.